A maioria das pessoas com Covid-19 se recupera, mas às vezes pode causar doenças graves e, em alguns casos, levará à morte. As vacinas podem ajudar as defesas naturais do nosso corpo a combater a Covid-19. A Covid-19 é uma infecção causada por um vírus. Existem muitos vírus diferentes, mas todos eles se comportam da mesma maneira dentro de nossos corpos. Uma vez que a pessoa é infectada, o vírus assume o controle das células dentro dos nossos corpos para fazer cópias de si mesmo. Isso é o que nos deixa doentes. Nossos corpos reagem fazendo as células especiais lutarem contra o vírus. Essas células especiais aprendem a reconhecer o vírus e lembram de como combatê-lo se o encontrarem novamente no futuro. A capacidade do nosso corpo de lembrar informações sobre os vírus encontrados é fundamental para entender como as vacinas funcionam. Como a Covid-19 é uma doença nova, nossos corpos não têm memória ou informações sobre como reconhecê-la e combatê-la. As vacinas podem ser feitas de forma diferente, mas todas funcionam da mesma maneira. Elas treinam e preparam as células especiais em nossos corpos para combater novos vírus que ainda não foram encontrados. Isso significa que se uma pessoa pega um vírus após ter sido vacinado contra ele, Seu corpo reconhecerá o vírus imediatamente, suas células especiais podem combater o vírus imediatamente antes que ele tenha tempo de se reproduzir e deixá-los doentes. Durante o último século, as vacinas foram bem-sucedidas em nos proteger de muitas doenças, como varíola, sarampo e poliomielite. As vacinas não protegem apenas os indivíduos contra doenças, também protegem as comunidades. Se um número suficiente de pessoas for vacinada contra um vírus, ele será incapaz de se reproduzir e se espalhar. Isso é chamado de imunidade de grupo. Estudos mostram que se cerca de 70% da população for vacinada, isso pode levar ao completo desaparecimento de uma doença. Todas as vacinas são testadas cuidadosamente para garantir que sejam seguras e eficazes antes de poderem ser usadas. Esse processo não é diferente para vacinas contra a Covid-19. Primeiro, elas são testadas em laboratórios. Depois, em pequenos grupos de voluntários. E, por fim, em grupos com milhares de voluntários. Somente após isso, os médicos podem oferecer a vacina a todos. Ainda assim, os cientistas continuam a monitorar a vacina para se certificarem de que é completamente segura e eficaz. Mesmo quando uma vacina contra a Covid-19 estiver disponível, ainda será importante continuar a tomar precauções para impedir a propagação do vírus, como lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, manter distanciamento físico de pelo menos 2 metros e usar uma máscara facial em público. Legenda Adriana Zanotto